Exigência nê, atorruci chefe bancada PD, deputado Antônio da Conceição, lirruci declaração bancada nian e a plenária terça-semana nê. Chefe bancada PD nê afirma, PD prepara a proposta ida, atoratou a governo, no nê governo belê-haçai resolução ida, rodibolo liderança nacional sida, turramutu atufarreknar, rodiproteze povo e a situação difícil nebedadão nê Timor-Leste enfrenta, tampa a situação atual exige tebes líderes iranian responsabilidade no ação. Tamba ne bancada PD, suzeriba bancada parlamentares roto, atufou apoio ba iniciativa refere, rodilabele russic diferencias políticas no interesse grupo nian, atoratou do exemplo de Agbamundo. Primeiro-ministro livrou-se Conselho de Ministros, a sair resolução do governo nian ida, ato estabelece Conselho de Nacional para o combate do coronavírus e estabelecimento plano de salvação nacional. Conselho de Anê envolve líderes nacionais Sira Hanessan, Mambot Kaira Lassonana Guzmão, doutor José Ramos Horta, doutor Maria Alcatiri. Hose criação do Conselho Nacional e da NEM, primeiro-ministro Tau Fierba Mambot Kaira Lassonana Guzmão, coordena atividades do combate surto vírus e serviços de assistência social, nos atividades de defesa e segurança, ligado ao combate surto coronavírus no impacto social e econômico. Primeiro-ministro livrou-se Conselho de Ministros, nomeia doutor José Ramos Horta, onde hala campanha internacional, mobiliza apoio internacional nian hoditulun Timor-Leste, hala ação para o combate do coronavírus, na mos medida seluc, hoditulun recupera atividades econômicas do país nian, na berra toda nona setor privado e retina antolo nialar. Primeiro-ministro livrou-se Conselho de Ministros, define que nada específico para doutor Maria Alcatiri, ato rola parte hamuto, hala o plano médio prazo, com prioridades específicas para o desenvolvimento do país nian, batida em rua, o universo e resta no dar plano conjunto do Conselho Nacional Nian para o combate do surto coronavírus e da salvação nacional. Além de ne, vice-chefe bancária da PLP, deputado Francisco de Vasconcelhos, suzeria para o partido roto, ato implementa e reação na osso declaração de que a situação de surto covid-19 precisa de um político roto ato hamuto. Eu acho que é muito, não é o ensaio, mas medidas são as medidas que têm a ter que ter a capacidade, medidas de prevenção. Quando a gente diz que a covid-19, o deputado de Valdeira, covid-19 é fácil, barato. O mundo também tem que ficar com a covid-19, não tem que ficar com a covid-19, não tem que ficar com a covid-19, não tem que estudar, não tem que estudar, não tem que estudar, não tem que estudar. Mas que no oitavo governo, no lhe o Conselho-Ministro Extraordinário, nebe Halau e a Segunda Ne, decide aturá-lo a extensão para o estado de emergência. Tamba a evolução epidemiológica na proliferação do caso do Covid-19, nebe resiste a Timor-Leste. Entretanto, o pedido do estado de emergência, nebe chefe do estado Francisco Guterres Luolo, decreta o número do Nurecin-Sia, para a reunião do Nulune, a Rússia do Nurecin-Sia do Fulano Março, no Se Termina e a Lóron Ron Lurecin-Nem, Fulano Abril-Nem. Fátima Pereira, Lamberto da Silva, Gémen.